Oi meninas, tudo bom? Acabei de chegar de um pedal delicioso. Estou aqui para fazer um convite para vocês, para a gente descobrir juntas o que é ser fitness. Será que ser fitness é passar horas dentro de uma academia? Será que ser fitness é viver fazendo dieta à base de muitos suplementos? Não, não é. Ser fitness é viver com saúde física e saúde mental. Isso é ser fitness. Então, eu tenho um convite muito especial para vocês. No sábado, dia 22 de outubro, estaremos comemorando o segundo ano do Coisas de Menina. E juntas, vamos descobrir qual o melhor exercício se encaixa no seu ritmo de vida. Qual o melhor exercício que se encaixa dentro das suas necessidades e da sua faixa etária. Qual o exercício físico lhe proporciona prazer, qualidade de vida e também lhe faz ser fitness. Vamos juntas, então? Aguardo vocês, eu e um timaço de meninas que tem informações deliciosas para vocês. Então, até sábado, dia 22. Beijo!